É uma pergunta, tá? Como é que pode um verme, no momento de pandemia, se aproveitar da saúde pra superfatorar aparelhos respiratórios e equipamentos médicos? Como é que um ser desse tá na terra? Veja um filme do Recife chamado Alma Cebosa. Aquelas almas que não servem e atrapalham as almas que querem fazer acontecer, elas atrapalham, então elas não servem. No mundo que seria o certo, que ninguém se quer só o correto, o perfeito, mas a gente não quer que desviem 37 milhões fora o resto. Mas um bi pra saúde ia desviado. Esse dinheiro, que vergonha. Então eu tenho uma música pra você que tá preso com regalia e desviou essa quantidade de dinheiro nesses hospitais de campanha. Eu não consigo entender, eu não consigo entender. Alma Cebosa.